Eu preciso ajuda! Vou ficar meio termo aqui Outro cachorro tem um B Um B a gente explotou Vou olhar a MF C4 já explotou ou não? Tô fazendo a volta Tô fazendo a volta C4 tá... Tá na língua Tem rua Tem rua Ninguém vai escapar meio aqui Nossa cara, ele não peguei Cara, como é que ele não morreu velho? Nossa, eu dei muito dano Como é que ele não morreu? Mano Tem um com Caralho, o cara tá com 200 de ping O cara tá transcendendo Ai One tap Ô Ô Lira, duvido fazer ony tap que nem faz os teus highlights Duvido Cara, eu acabei de fazer isso Tem que ter que entrar na minha tela Ai de top, beijo Beijo na nádega Cara, eu não entendi o cara, mas beleza Vamo lá Os caras vão fazer estourada em algum lugar agora Onde será? Eu vou abrir meio Eu vou abrir meio Casinho desmontado Tô contigo, tô contigo Eita porra Eita poxa, tem 3 e meio Nossa, acabei... Acabei... Ai, tem a minha Tô ferrado, tomou Peguei Peguei um 4 Devei um 40 Dei mesmo 17 porra, Canek Daí Estava... Aí Peguei granadinha Caralho Hummm Sim, eu vou fazer uma... E é isso Isso aí, agora os caras vem forte Quem é que tá com a Dragon Glass ai? Que que é? Burguês ai? Burguês cara? Cara é burguês? Caralho, burguês É o TZN cara Burguêsão da porra É tudo lá, tudo lá Já amagaçou todo mundo já Tô ouvindo pela linguiceira ai Hummm, levei 3, levei 3 Do menos a gente pega o palácio Palácio, palácio, palácio Palácio, palácio Não pegou Não Ele tá... Tiro cara, tiro Tiro, tiro Foi o lagado que cobrou? Não Ele vai... Ele vai dar retake pra B Cadê o caramba? Não, ó Ele vai voltar pra D Tá, tá... O cara tá morto, o cara tá morto Da era Caralho, falei É o OniTek, velho É o OniTek É o OniTek É o OniTek Oxi Eu tô com a luva geométrica aqui Oxi, 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 oxi O Canek carregando Não, tem alguma coisa errada ai Ah, tem 4 Tem 4 Tem 4 Tem que carregar mesmo, né Liura? Que? Mano, eu tô com a luva geométrica Cara, como? Tem mais um Ai Nossa senhora Nossa senhora Rapaziada, ó Pinei pra carai Pinei pra carai Pinei pra carai Cadê o cara, velho? Ah, o cara tá bem Ele já puxou a W já Não matou nada, mas matou ele Puxou a W Confio, hein Confio, hein Olha a bala Olha a salva o jogo maluco, mano Caralho, mano Que bala, cara Caralho Caralho Me dá um drop de uma M4 Caralho Caralho Não foi de Deus Quem é que pediu drop? Pega aqui Aqui Ah, já pegou? Eu vou fazer Então tá Mano Aquela ali foi demais Esse aqui Ele tá treinando já, rapaziada? Aqui Já pegou? É É É Vai, conecta Ih, ferrou Levei um pra lá Aí Com as costas, com as costas, cara Eu rusho o Meio, cara O cara escapou o Meio, cara Tobou o TZN e um join, cara Nossa Senhora Nossa Senhora Calma, TZN Ele só tem 84 anos C4 tá com nós, hein? Caralho, velho Olha só essa merda O TZN O TZN Grava o TZN Grava o TZN Grava o TZN Grava o TZN Ele não tá na cauleiro Ah, tá Cara, o TZN jogando é... É de outro mundo, cara Ai, de novo, quer elf? Não, não, tô de boa Se gravou, manda pra mim Cara, eu tenho uma luva geométrica Cara, eu tô feliz Deixa eu ficar feliz uma vez Na vida Agora, o Yuri Eu tenho que ser feliz Chega O que? Tá bom O jogo simplesmente bugou E me deu uma luva geométrica Aqui, agora, na parte de cima Caralho Vai tudo pro saco Rapaziada Eu tô só com uma luva geométrica Pois é, bem Opa, vai Eu não peguei Eu não peguei Meio, meio, meio 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 Mais um Peguei um, na corrida Ele deu retec pra A Deu retec pra A Deu retec pra A Brabo Vou pegar essa caquita com ele Vou dar um um temp com ela Se eu deixar Peguei essa AWP aqui Que eu tô te envolvendo Boa Não era o Liu que tava com uma Era uma butterfly Era uma M9 M9 Ah Então eu tava cego mesmo É o Liu, o Rack tá com ela Não, 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 não Não, não, não Isso é foda Toma cuidado Vem, vem, vem Vem tá fofo MF de 12 MF? E aí, perdoe Não é que tem mesmo Nossa, tava no cantinho desgraçado Que merda Ah, que merda Que meu TEP É, que teu TEP Rapaz, sai daí Ah, tô só sendo carregado É vergonhoso Mas Melhor que perder Cara, a gente já tá dando um cacete de CT Imagina quando a gente vira TR Oi Oi Se eu conseguir pegar a TEP Quer ver minha casa aí? Quer ver minha casa aí Quer ver minha casa aí Ó, essa aqui É a, é a, é a Ah 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 Lá vou eu Não sei se é anonha Não sei se é anonha Palácio tem muito Tem Tem muito Muito, muito Levou dois Tem mais um Mais um Mais um Não, não é, é corpo É um moribundo É um vagabundo M16 aí, ô É colorado Eu não quero Agora eu quero Agora eu quero Eu quero pra casinha velho Que esse cara tá fácil Eu vi que Teve um que ficou B ali Que espontou no mapa Mas não sei se Se ele tá lá Vão disputar Vão disputar Vão disputar Vocês avisam aí Acho que eu vou Acho que eu vou Eita Pô Então esse é o Se ele fizer um Não quer vender tua conta Lil Han Rapaziada Sim Eu só quero saber de uma coisa Eu só quero saber quando meu Fone chegar Aí Ah, cara 28 velho Deve ter um miado Deve ter um miado Deve ter um miado Deve ter um miado Na meu pai amado Tem ninguém aqui na sua merda? Tem ninguém Caraca, eu e o Lira fomos the base Nossa, cara Nem cava na visão da 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 bang aqui assim Peguei, tomei bang Vai tomar no cu Tio bravo Fimi, eu tô sem fone Me passa a cal Mano, tô fazendo fone Estou funcionando só um lado E aí, Gtop, Gtop! Cara, tinha um prisão, prisão, Delto, prisão, prisão! Aí! Marcos, nem que isso, o Gtop tá cruzado! Caralho, nenenenenenene! Nossa, Gtop! Aí, Gtop! Nossa, hoje é top! Cadê o cara, cadê o cara, porra? Meu Deus, meu Deus! Que isso? Aí, quando ele bebe, vai ficar um! Eis que o CR erra o número da... Confia! A sorte que os caras... Mano, a sorte que os caras ficaram mais nervosos que eu, cara! Boa, Gtop! Boa, boa! A sorte que os caras ficaram mais nervosos que eu, mano! Eu cheguei cavalando no bagulho, velho! Hipote! É só a bundada que o Gtop já se esborracha! E aí, sim, mano! Hummm! Então tu andou dando bundadinhos, né? Roscão! Hummm! Hummm! Peguei uma Gb2 Explosinho, cara! Eu que merda, cara! Peguei P350! Vou tomar no rápido! É de bomba! Nem eu sei mais! Puxa o meio! 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 Peguei outro! Puxa o meio! 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 Cadê C4? Por que não plantaram C4? Carai, mano! Se não plantaram C4, pode deixar C4 lá da puta que lá vai merda! Aí, Gtop! Peguei a ca... Peguei! Não, não, não! Presta atenção! Vamos trocar aqui! Cadê a tua cara? Toca! Aqui, ó! Pega! Pega! Hum! Tô fazendo troca! Hum! Troca! Olha, rapaz! Tem um Punisher, cara! Carai! Ai, caralho! 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 Ai, caralho! Ai, todo mundo! Estoura! 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 Abre pra direita! Abre pra esquerda! Tem quase! Tem quase já! Ai! Peguei! Peguei! Nossa! Carta de 2, mano! Apagaçou todo mundo! Arrombado! 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 Não! Não! Caralho! Comeu o redondo do Liu Ha de pistolinha, velho! Caralho! Mano! Estourou as preguinhas do redondo! Ah! Meu Deus! Tá em bagação! Ganhamos! Caralho! É só essa aqui que eu optei, mano! Já vou ter que sair, já! Subi pra gol de parte ou de volta! We were champions, my friend! Vai fazer o que vai ser o horário de top! Oi? Vai fazer o teu vai ser o seu horário já, mano! Tá doido, é? É, fazer o que, né, cara? Tchau! 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 Obrigado.